É, meus amigos, hoje não tá nada fácil, tá ligado? Só tem coisa dando errado, mas coisas boas acontecem também. Então, meu amigo, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa a notificação, compartilha esse vídeo com um amigo. Mano, hoje muita coisa deu errado, tá dando, mas eu acho que as coisas vão começar a dar certo. O negócio é o seguinte, mano, eu andei farmando algumas coisiquinhas, né? Andei farmando alguns fragmentos, tô com atualmente 10 mil fragmentos, porque hoje eu e, mano, o Nicolau, nós iremos despertar la budita, finalmente! La completita, manitocito. O Nicolau tá no ânimo que, pelo amor de Deus, hein? Bom, mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com um amigo. E, né, também se inscreve no canal do Nicolau. Meu Deus, Nicolau, eu vou dropar minha fruta aqui, pega um ticket lá pra nós. Eu já direi. Mas você pegou de Buda, né? É, não. Mas como é que a gente vai despertar a Buda se você não pega ticket de Buda, Zé? Você falou, gira a raid. Sim, mas é pra pegar a de Buda. Ah, você não tem avisado, eu peguei da Flame, normal. Ai, meu Deus do céu. Como é que eu jogo isso? Ai, meu Deus do céu. Tá bom, tá bom, Nicolau. É, não. Eu te perdoo, eu te perdoo. Ai, gente. Não vai dar tudo certo. Eu acho que agora vai ficar faltando aí, né, uma coisinha, né? Vai ficar faltando uma raid. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Ainda vai faltar uma. Ué, vai, porque pra te bloquear os quatro ataques da Buda que faltam... Ah, não, pera. Ah, não, é. A gente ganha mais um ataque da Buda. Pra despertar os ataques da Buda que faltam, a gente precisa de quatro raids. Ué, tá esquecendo como é que desperta uma... Ué, se você... Se você só pode girar raid comprando e girando uma fruta, se você gastou sua fruta e... Com uma raid aleatória, como é que a gente vai conseguir? Vai ficar só três raids, hein? Entendeu? Vai faltar uma, no caso. Sim, foi o que eu falei. Não. Ele ia faltar uma de qualquer jeito, ó. Ou não? Não, porque a gente já despertou o Z já. Então, aí faltaria três. A gente tá fazendo uma agora. A gente faria outra. Zé, presta atenção, Nicolas. A gente, cada um só pode girar duas raids. Você gastou sua fruta, certo? Sim. E se são quatro, vai ficar faltando uma, porque você já gastou sua fruta com um negócio nada a ver. Ah, sim. Entendi. Compreendi. Tô percebendo. Bom, por enquanto tá muito easy, mano. A gente até, tipo, é... Das outras vezes, né? Tipo, a gente até tentou passar a raid da Buda e a gente não conseguiu, porque, né? A gente tava fraco. Mas agora eu e o Nicolas, a gente tá, tipo, com o level máximo, entre aspas, né? O level máximo fake. Porque como a Buda não precisa de ponto de fruta, família, a gente tem tudo em vida e tudo em estilo de luta. Falando em estilo de luta, ô, Nicolas, como é que tá aí o seu novo estilo de luta? Você tá gostando? Tô. Ataca rápido, então tá tudo tranquilo. Mas você tá achando o melhor que você já teve ou os outros eram o melhor? Aí eu já não sei. Não. Tem que liberar todas as habilidades. Ah, você ainda não liberou tudo? Você liberou alguma? Liberou só a primeira. Só a primeirinha. É, a primeirinha é mais... Mais de boinha. Bom, agora eu acho que a gente não vai ter problema pra passar essa raid. Assim eu espero, né? Porque nunca se sabe. É, eu não vou ficar aqui falando que a gente já ganhou, porque depois vai que dá tudo errado, né, Nicolas? Ah, eu não vou garantir a hora, porque agora eu não tô com uma expectativa muito boa, não. Ah, eu tô. Tô tomando um daninho aqui, mas não tem problema, não. Ó, acho que eu vou terminar de derrotar aqui. Pronto. Filho, viu? O pai tá on fire, mano. Esse aqui é a penúltima, né? Esse daí é o penúltimo, o próximo já é o bozão, já. Esse aqui já vai aparecer os carinhas de Buda, já. Não, no outro já tava aparecendo, só que eu enfrentei isso sozinho. Ah, perdão aí. Ah. Nicolas me abandonou, fazer o quê? Eu que te abandonei. Nicolas tá mais pra lá do que pra cá? Tá dando cover pelo outro lado. Tá dando cover pra você pelo outro lado. É, ele tá até se destransformando, mano. O menino tá maluco. Dá uma chance pros inimigos. Aham, sei. Cara, pior que eu não tô com um estilo de luta tão bom. É que eu peguei esse daqui pra poder upar a maestria, pra poder pegar o Electric Cloud V2. Mas, né? Tudo a um preço. É piquíssimo mesmo. Pronto. Última ilha. Já vou ativar aqui o estilo de... A minha habilidade da raça pra recuperar minha vida mais rápido. Eu tô indo nadando aqui pra recuperar. É que não tá vendo nada. Perdão aí. Ó, tô no... Tô no... Eita. Aí já lascou pra mim. Minha vida já deu... Deu uma baixada, hein, Nicolas. Ah, deu uma enfrentadinha aqui no boss. Nossa senhora. Enfrentei um pouco, boss. Já tá um pouquinho sem vida. Aí. Eu... Car. Aí. Eu tô com a vida bem baixa. 2k. Quanto você tá? Tô com 9 mil ainda. Nossa, mas aí... Não esquece de usar seu... Tô esquecendo não. É que eu acabei de usar. Eu acho que eu vou ter que vir aqui ficar um pouquinho na água. Pra poder recuperar minha vida. Porque tá tenso, velho. Vou esperar minha vida dar uma enchida. Era bom a gente conseguir pegar, né? E passar essa ride com 6 minutos. Impossível. Ah, se a gente tivesse com mais gente... Antes tava uma galerinha legal. Só que, tipo assim... É 5 e meia da manhã e todo mundo foi dormir. Oi. Olha, eu acho que eu vou dar um cola-brinco lá, hein? Mas tô enfrentando o boss aqui, ó. Não, tá bom. Fiquei sem vida. Tô enfrentando os outros aqui. Cara, a gente toma muito dano de Buda pra Buda, velho. Olha isso, velho. Voando aí. Vamos lá, vamos lá, filha. Isso que é o B.O., velho. Então, eu quero correr daqui. Derrotou os pequenininhos? Sim. Ó, tô aqui grudado nele, hein? Tô sem vida. Calma aí. Tô... Espera a minha minke voltar. Pronto, agora eu posso voltar. Sua minke voltar? É a minha... É como é que eu falo o nome dela? Sua habilidade da sua raça. É. Pronto. Melhorou. Cara... Foi. Ah, deu boa, mano. Ó, então a gente conseguiu mil. E agora a gente vai despertar um ataquezinho como deve ser feito. Ascension e Off Curse. Pronto. Mais um ataquezinho despertado, Nicolas. Peraí que eu quero despertar. Liberou uma a mais no caso, né? É, agora... Tipo assim, quando a gente desperta, todas as frutas que são despertadas, elas têm cinco ataques. Olha esse ataque aqui. Olha que da hora. Olha que da hora. É... Acho que a gente tá como aliado. Pronto. Eu vou testar aí de novo. Cara, é tipo assim... É... Não é aquelas coisas, mas tipo assim... Ajuda. Ó, se liga. Se liga. Peraí que tá... Aí tá... Nossa. Peraí, vem cá. Por que eu não consegui? Ah, consegui. Mano, ele... O maluco ergue e joga tudo com força no chão. Bom, ainda tá faltando mais alguns ataquezinhos, né? Ainda tá faltando mais três raids. Eu e o Nicolas, a gente vai aqui agora. Vou comprar aqui já o... 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 O Tect. Já vou comprar o Tect aqui pra gente poder ir. E mano, hoje não passa. Hoje a gente termina de despertar la budita. Bom, gente. Já fomos mais uma. E agora chegou o momento, né? Da gente despertar mais um ataque. Ascension of course. Cadê você, Nifrolito? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Calma, coração. Vou tacar ali do brabo, não sei. Pode ser? É... Pode. Vai, vai, vai. Tome! E aí, gostou? Deixou. Acho melhor isso. Tome! Cara, é muito... Ué, por que que eu não tô conseguindo te acertar? É que aqui é... É que era a PVP desativada aqui, ó. Cara, mas muito louco, velho. Muito da hora. Esse daqui, tipo, ele dá um... Um socão mais carregado no chão, tá ligado? Ó. Cara, da hora, da hora, da hora. Mais um mais massa, a gente ainda não chegou. Tamo lá. É, gente. Aconteceu um pequeno problema, mano. Eu não sei o que aconteceu, mas... Eu morri. Essa que é a verdade, mano. Eu tomei alguns golpes entre a parede. Cara, quando você toma dano na raid da Buda, é complicado. E como tá só eu e o Nicolas, tava mais difícil e tal. Eu tava me arriscando um pouquinho. Mas... Mas... Olha quem despertou a fruta inteira. Mostra pra ele, gente. E, bom, gente. O Nicolas vai mostrar os dois ataques que estão faltando. Depois eu, né, me viro. Mas... Vamos lá, Nicolas. Manda do C. Manda do... Peraí, deixa eu... Deixa eu tirar o... O aliado aqui. Vai. Manda do C. Manda do C. Pode soltar. Esse daqui, gente, é o que carrega e, tipo assim, solta. Agora, manda o Ultimate, Nicolas. Um boladão. É, esse aqui é o... É o brabo. Cara, você só me tirou 500 de dano. É que eu também tenho uma fruta. Hã? É. É, tem essa. Mas, cara, as habilidades da Buda não é que é negócio... Nossa Senhora. É bom. Mas não é que é negócio que você fala... Meu Deus do céu. A Buda. Mas esse daqui ainda é melhor aqui, ó. Esse daqui, ó. Não sei. Jogou eu longe. Você viu? Eu, Guilherme. Olha, mas tá... Mas tá, como é que eu falo? Despertado. Nosso objetivo, obviamente, é despertar todas as frutas, né? Porque a gente não sabe o que a gente vai fazer. O que a gente vai usar. O que a gente não vai usar. Meio que a gente tá chegando na reta final aí. Do que vai acontecer, né? Porque logo, logo, logo menos, né? Estaremos chegando no level máximo. E aí a competição irá começar. Mas pelo menos agora, mano. Com a Buda, assim, a gente consegue farmar uns fragmentos, né? Que a gente precisa poder farmar. E não vai ter jeito, mano. A gente vai ter que comprar um pouquinho da nossa fruta. Caso a gente queira, né? Desbloquear. Despertar as frutas, né? Porque se for pra mim e pro Nicolas passar sozinho. A gente não consegue passar, mano. A gente precisa de ajuda. Porque com os pontos de fruta que a gente tem, mano, é bem complicado. Até porque, mano, solar uma raid sem Buda é bem difícil. Então a gente sempre vai precisar de um amigo, alguém que tenha uma Budinha ali pra poder ajudar a gente. Que também fica mais fácil, não dá dor de cabeça. Né, Nicolas? Pra que se matar, né? Né, Ivãozinho? Antes era eu, agora é você. Bom, mas família, é isso, mano. Depois eu desperto a Buda, não tem problema. Tá entrando bastante gente no servidor. Então, tipo assim, se isso já fica a Mech, depois eu desperto. Vou farmar uns pontinhos, né? Uns fragmentinhos como precisa ser farmado, como tem que ser farmado. E, mano, é isso, família. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Despertamos, finalmente. Deixa aquele like pra fortalecer. Se inscreve. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu, tchau. Fui.